Olá pessoal, eu trago aqui a Smart Bender B57 Essa aqui demorou uns 30 dias para chegar na minha residência No entanto, já chegou hoje Estou fazendo um pequeno vídeo para mostrar algumas funções dela Ela é uma boa Smart Bender Resistente a água IP67 Você pode tomar um banho de chuveiro desde que a água não seja quente Temperatura ambiente É uma ótima pulseira pelo fato de ela ter um sensor muito bom Essa bolinha que você está vendo aqui Justamente só é possível ver graças a uma película que tem Se você tirar essa película, essa bolinha também sai No entanto, você já fica sabendo onde está o sensor E é por esse sensor que você vai acessar todas as funções Como você pode ver agora Temos a função de batimento cardíaco É só pressionar até acessar ela Tem um leitor logo abaixo Aqui justamente são a parte onde você carrega Coloca o plug do carregador dela Nesses pinos aqui Aqui você tem as pulseiras Também com uma espécie de pinos de trava Para você poder tirar e colocar Deixa eu focar um pouco mais Aqui, como você pode ver As duas tem esses pinos A minha pulseira veio desse tipo Mas também tem o tipo daquele de relógio De atacador Eu gostei desse tipo Pelo simples fato que ela fica um pouquinho mais apertada O que traz um pouco mais de segurança, claro Aqui também ela é bem interessante Porque ela pode mudar o tema Você pode colocar qualquer tema Foto sua, foto de qualquer outra coisa que você queira Além dos próprios relógios Para isso você tem que baixar o aplicativo nela Para você ter essa função Eu vou deixar o aplicativo aqui na descrição E também aqui no vídeo Para você baixar pelo Play Store Todas as funções aqui são acessadas pelo sensor É só você pressionar Aqui você passa Para retornar é só pressionar de novo Batimento cardíaco Como eu já mostrei antes Aqui é pressão arterial O interessante dela é que ela está em português Você não vai ter muita dificuldade para saber Informando que batimento cardíaco Pressão arterial Oxigenação do sangue Só é possível ser visto Se você tiver com a pulseira no braço Oxigenação aqui no sangue Só pressionar para acessar Aqui tem as mensagens Onde quando ela estiver conectada ao seu celular Com o aplicativo dela No celular instalado Você recebe mensagem do WhatsApp Facebook Você não pode responder Aqui temos o controle de câmera remoto Que você pode controlar a câmera do seu celular Por esse controle Aqui é só dar um clique E ela vai contar até 3 E tirar uma foto Bater uma foto Aqui é o controle de música É necessário que o seu music play esteja aberto Para você dar play E trocar de música E aqui as configurações da própria SmartBand Você pressionando aqui Vai ter acesso ao cronômetro dela Dela no caso Para zerar é só pressionar de novo E ela sai por si só É só você deixar alguns segundos E pronto Voltou ao início do menu De configurações Aqui tem mudo Aqui tem brilho Você pode controlar O brilho dela Como você pode ver aqui Eu deixo nesse nível Que já está bom para mim Para sair é só pressionar Aqui você pode resetar Todas as informações que estão na SmartBand Só pressionar Aqui você pode fechar Desligar ela no caso E aqui é o retorno Retorno, ou seja Sair dessa opção de configurações Aqui é o início dela Esse aqui é o aplicativo HeroBand 3 Eu já baixei ele Você pode baixar pelo Play Store Vou acessar para mostrar o início Aqui são as informações Que ele tem da pulseira Pressão arterial Aqui, logo aqui em cima Tem batimento cardíaco 58 BPM Batimento por minuto Temos oxigenação no sangue 97% E temos mais informações aqui Contagem de passos Ainda não tem nada E você vê nesse Tem logo aqui abaixo Tem as informações de relógio também Aqui você vai ver as configurações de bateria O próprio dispositivo dele mesmo Mostrando que está conectado Aqui ligado B57 Aqui tem mostrador de relógio Como você pode ver Tem aqui a foto Minha da minha esposa E também tem outros temas Você pode ver Mais aqui Outros temas É bastante interessante Ele é bem, bem, bem completo Ou Você pode Editar Ou seja Acessar As fotos do seu dispositivo E escolher qualquer um E colocar aqui E é só dar ok Logo aqui em cima Não dá pra ver o ok Aqui em cima Por causa das letras Que uma está por cima da outra Mas é só você Clicar no lado direito Logo acima Você pode escolher a cor Aqui temos notificações É só você marcar o que você quer receber De notificação Se você quer do Skype Do Twitter Do WhatsApp Eu mesmo só deixei o WhatsApp Tem alarme Onde você pode programar Tem outras informações aqui Eu não dei muita importância a isso Mas aqui seria o formato de hora Sistema de unidade Métrica Visualização rápida Aqui é meteorologia Eu não achei muito importante Mas pra quem tem interesse Tem essas informações aqui Bem Essa daqui é a parte de captura de foto Esse obturador Deveria ser captura de foto Que seria bem melhor Pronto Essas são as informações do aplicativo E aqui é as informações do seu perfil Onde você pode Colocar o sexo A idade Data de nascimento A sua altura Peso Só isso Bem Qualquer dúvida Você pode deixar aqui Nos comentários E eu respondo assim que possível Tchau E aí